Olá, eu gostaria de fazer um convite muito especial a você que tem interesse na formação psicanalítica. Nos últimos meses, eu realizei diversos seminários online. Eles abordaram temas importantes para a prática psicanalítica. Se você tem interesse, eu te convido a conhecer o meu portal de seminários. Por meio dele, você poderá encontrar todos os seminários que já aconteceram e também poderá se interar sobre os seminários que vão acontecer. Você pode assistir os seminários na modalidade gravada e pode também participar ao vivo de uma maneira mais interativa. Será um prazer contar com a sua visita e poder contar também com a sua interlocução. Veja abaixo como chegar ao portal e por meio dele você poderá escolher o percurso que melhor desejar. É isso aí. Até breve.